Olá pessoal do canal, olha só gente, hoje vamos fazer um bolo com sabor de limão e chocolate, esse bolo gente fica uma delícia, mas tem umas dicas que eu vou passar para vocês que são muito importantes, então para fazer esse bolo você pode usar qualquer tipo de limão, eu vou usar aqui o tai chi, mas pode ser o siciliano ou bergamota, a gente vai usar um limão só para dar sabor nesse bolo, olha só gente, eu espremi o limão e de suco deu isso aqui, praticamente um dedinho de suco puro de limão, agora o que eu vou fazer, eu vou completar até a metade da xícara com água, isso vai dar um total de 125 ml, então completei o restante com água, ficou meia xícara misturado de água e suco de limão, 125 ml, então meus amores, para fazer esse bolo eu vou utilizar dois ovos, clara e gema, que vai dar um total de 126 gramas de ovos, para essa receita o ovo tem que ser médio ou grande e vou colocar aqui também uma xícara de açúcar, a medida dessa minha xícara é 250 ml, agora meus amores é só misturar bem esse ovo com açúcar, deixar esse açúcar bem diluído, essa é uma dica assim ó, muito importante para esse bolo dar certo, até porque a gente está usando só dois ovos, ah Lu, eu posso fazer na batedeira? Pode fazer tranquilamente, o importante é esse ovo ficar bem misturado com esse açúcar, ó gente, dá para notar que ficou bem batido, tanto é que ele fica meio cremosinho, na batedeira fica melhor ainda, é assim que eu preciso dessa mistura, agora eu vou acrescentar aqui três colheres de sopa, que podem ser manteiga ou margarina, tá, em torno de 80 gramas, vou colocar aqui a primeira, a segunda e a terceira colher, agora misturo bem essa margarina ou manteiga junto com os ovos e o açúcar, é bem rapidinho, pronto, já misturei bem a manteiga, agora a gente vai colocar o suco de limão aqui, então gente, eu usei suco de um limão, completei com água até a metade da xícara, que vai dar um total de líquido de 125 ml, vou colocando aqui e vou misturando você pode usar também suco de uma laranja, tá, e completar também com água, olha só gente, parece que não vai dar certo, olha o jeito que ficou essa mistura, é assim mesmo, vai dar muito certo sim, agora que que eu vou acrescentar aqui para deixar esse bolo mais gostoso e fofinho, eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de leite em pó, pode ser o desnatado ou integral, a lua não tem o leite em pó, então coloca duas colheres de sopa de amido de milho, qualquer um dos dois fica bom e igual, agora misturo, esse leite em pó, é só duas colheres de sopa, tá gente, é bem pouquinho, e agora meus amores, é só acrescentar a farinha de trigo, eu vou colocar aqui a primeira xícara de farinha, vou misturando aos poucos e vou colocando coloquei a primeira xícara, agora vou pegar a segunda xícara de farinha, então peguei a segunda xícara e vou colocando novamente e vou pegar a outra xícara de farinha Olha que linda que ficou essa massa, ela não é muito líquida, ela é um pouco mais pesadinha, mas é assim mesmo. Agora a gente vai colocar aqui o recheio e o fermento. Só que antes de eu colocar o recheio e o fermento, eu raspei aqui um pouquinho da casca do limão e vou colocar aqui na massa para deixar um sabor mais gostoso ainda. Isso é opcional, tá? É se você quiser. Agora eu misturo. Então agora eu vou colocar aqui uma colher de sopa bem cheia de fermento de bolo. Vou misturar bem aqui na massa. E como eu quero dar um sabor de chocolate junto com o limão, o que eu vou usar para recheio? Eu vou usar gotas de chocolate. Você pode substituir também por outro recheio que você goste, como fruta cristalizada, como uva passa, nozes, amêndoas. Usa o recheio da sua preferência. Então aqui eu tenho 100 gramas de gotas de chocolate. Vou colocar aqui. Você encontra essas gotas de chocolate naquelas casas que vendem produtos para festas, né? Que vendem em embalagens. Sempre tem chocolate em gota ou chocolate de outras formas que dá para você rechear tranquilamente. Pronto, gente. A massa do bolo já ficou no ponto que eu preciso. Agora a gente vai colocar para a forma. Então, meus amores, peguei uma forma de bolo aqui. Tá? Essa minha forma tem 21 centímetros de diâmetro. Untei ela só com óleo. Você unte conforme você quiser. E agora eu vou passar essa massa para cá. Você já pode pré-aquecer o forno. A 200 graus. Pronto. Agora você dá uma ajeitadinha aqui por cima. Deixa mais parelho. E agora eu vou levar para assar. E já mostro para vocês. Olha só, gente, essa delícia de bolo. Aqui no meu forno levou 35 minutos a 200 graus. Agora eu vou esperar esse bolinho esfriar para a gente retirar ele da forma. Meus amores, olha essa delícia de bolo. Vocês esperem esse bolo esfriar bem porque ele é muito fofinho. E ele pode se quebrar no tirar. Pode notar que ali quebrou uns pedacinhos porque ele é muito delicado. Então sempre esperem o bolo ficar bem frio para retirar da forma. Olha isso, gente. Não precisa nem cortar, porque a massinha dele é muito fofa. Olha essa delícia, gente. Agora vamos tirar essa fatia. Gente, o que é um bolo desses? Olha essa situação. Vê se tem condição uma coisa dessas. Olha isso, meus amores. Quer ver a fofura dele? Olha a situação. Olha que maravilha. Gente, esse bolo, a massa derrete na boca. Apenas dois ovinhos. Olha que maravilha. O cheirinho de limão aqui, gente, tá maravilhoso. Então tá aí, meus amores. Bolinho de limão com gotas de chocolate somente com dois ovos. Façam para a família que vai ser sucesso. Um beijo e tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.